Olha só o que diz a Palavra de Deus pra mim e pra você neste exato momento, lá no 2º Livro de Reis, capítulo 4, versículo de número 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Glórias a Deus! Olha só, aqui a Palavra do Senhor está nos falando a respeito do dia em que o filho de uma mulher, o filho da Tsunamita, ele vai morrer. E ela vai colocá-lo em cima da cama no quarto. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai até o profeta que havia profetizado sobre o nascimento do garoto. E a Bíblia nos diz que ao adentrar naquele quarto onde o menino estava morto, o profeta fecha a porta pra orar. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que cada detalhe que a Palavra de Deus nos passa é um ato profético. Ele vai entrar, ele vai ficar do lado do menino morto, da impossibilidade, ele vai ficar do lado. E ele vai fechar a porta. Sabe o que é que eu entendo aqui? Primeiro, ele vai se aproximar daquilo que era impossível. Ele vai se aproximar. Tu não percebeu que o inferno faz de tudo pra distanciar o que é teu de você? Você não percebeu que ele faz de tudo pra levar pra longe? Sabe por quê? Porque a tua presença, ei, a tua presença tem um impacto no reino espiritual. A partir do momento que o profeta chega naquele quarto e se aproxima do menino morto, eu acredito que as coisas já começam a se mover lá em cima. Você tá entendendo? Por isso que o inferno fica tentando levar o que é teu pra longe. Por isso que o inferno fica tentando distanciar você daquilo que te pertence. Porque sabe o impacto que a tua vida tem sobre aquela vida. A Bíblia vai dizer que ele se aproxima do menino. Fecha a porta. Queridos, fecha a porta. Quando você fecha a porta, você tá pondo limites. Quando se fecha a porta, quando você entra no teu quarto e você fecha a porta, qualquer pessoa que tente adentrar naquele lugar vai ter que bater e pedir permissão, né? Porque a porta tá fechada. Quando você quer notícia de alguém e você diz, fulano tá ali? Tá, a porta tá fechada. Se a porta estiver fechada, já se entende-se que a pessoa naquele momento já não está disponível. Não é desse jeitinho? A porta fechada, ela traz um limite. Deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente que tá acostumada a entrar e sair da tua vida, não é? Tá muito acostumado a fazer o que quer. Entrar como curioso, vasculhar, bagunçar e deixar as coisas do jeito que estão. Não é desse jeito? Mas Deus tá dizendo, começa a pôr limites aí neste lugar. As pessoas não vão entrar e sair do jeito que querem, não. Você vai fechar a porta pra ter um compromisso maior com Deus. Você vai fechar a porta pra organizar a casa. Você vai fechar a porta pra buscar ainda mais o Senhor. E quem quiser ultrapassar o limite vai ter que pedir permissão. Você tá entendendo? Vai ter que pedir permissão. Fecha essa porta. Tem gente que entra e sai. Tem gente que entra e faz bagunça. Tem gente que faz o que quer. Deus tá dizendo pra você, põe limites, fecha a porta. E quando ele fecha a porta, sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar. A oração, ela significa intimidade, proximidade com os céus. A oração era o ligamento entre o impossível e os céus. O impossível era o menino morto. Os céus era de onde vinha a resposta. E a ligação entre um ponto e outro era oração. Ele orou e o milagre esperado chegou. Você tá entendendo? Papai tá dizendo pra você. Primeiro, organiza o negócio. Fecha a porta. Põe a limite. É, pra você poder ter mais intimidade e mais busca com Deus aí neste lugar. Segundo, ore. Clame. Sabe por quê? Porque o milagre esperado vai acontecer. Vai chegar. Ele orou e o menino ressuscitou. Em nome de Jesus, eu quero profetizar. Você vai orar. Você vai clamar. E você vai ver esse milagre realizado dentro da tua história. A tua casa, a tua vida, a tua família vai ser impactada pelo milagre esperado que vai chegar. Vai ficar muita gente de boca aberta. Eu acredito, queridos, que quando viram aquele menino que estava morto agora, de pé, tinha muita gente sem entender nada. Vai ficar muita gente sem entender nada. O teu milagre esperado vai chegar. E muita gente vai ficar sem entender. Mas os teus posicionamentos serão de fundamental importância pra que você viva este impossível. Se você crê tomar posse, confirma aí nos comentários que é o teu. Amém!